...convidado, que é apresentador do programa Falar Global da 5 Notícias e vem apresentar-nos a terceira edição do Fala Futuro, que será gravado no dia 12 de 12 de 2012. Vamos receber o Reginaldo Rodrigues de Almeida. Olá João. Olá João. Bem-vindo-te. Tudo bem, obrigado. Antes de mais, muitos parabéns pelo programa Falar Global, que já conta com oito anos. Oito anos, exatamente agradeço-te. Merece-nos parabéns a toda a equipa. E vamos já para a terceira edição deste Falar Futuro. Como é que nasceu esta ideia? Olha, começa com uma iniciativa muito interessante do Falar Global, quando nós, no quinto aniversário, chegámos à conclusão que precisávamos de fazer uma espécie de uma convenção anual. E, entretanto, aqui, que é o local ideal para fazer esta divulgação ao nosso público mais radical do grupo, e a prova provada que o CC não é só para putos, é que está aqui o cota do Falar Global, exatamente para te dizer a ti e a todos aqueles que nos veem que esta iniciativa nasce no quinto aniversário. Juntámos 30 personalidades, num primeiro momento, num momento de experiência interessante, em que responderam a 30 perguntas das mais diferentes naturezas e proveniências. Também os 30 convidados foram muito diferenciados entre si, médicos, políticos, artistas, enfim, desportistas. E o resultado foi tão bom que nós, a 11 de 11, no ano passado, fizemos uma iniciativa que foi o Fala Portura 2.0 e agora, a 12 de 12, também uma das datas ventiladas em que o mundo poderia acabar, não só a 21, mas também a 12. E antes que ele também acabe, porventura, cá estamos nós, para amanhã, no Pavilhão de Conhecimento, às 19 horas, de onde vinha agora diretamente o ensaio geral, fazermos, então, esta terceira iniciativa em que juntamos mais 30 personalidades, com mais 30 perguntas que aqui estão, e que vão, certamente, animar o país e o mundo, escolas, instituições científicas e universitárias, e, certamente, os muitos radicais que nos vêem neste momento, da chamada geração à rasca, ou rasca, aquilo que tu quiseres, que têm também muito para dar em matéria de ciência e tecnologia de inovação, e não só nestas áreas, mas também na qualidade de vida, na sustentabilidade ambiental, no emprego ou na falta dele, é isto que vai fazer o Fala Futura amanhã. São tudo isso que acabaste de dizer, são temas que vão ser abordados lá, mas de onde é que vêm essas perguntas? Nós, ao longo do ano, escolhemos 5 grandes temas de intervenção. Que quais são para este 3 pontos? Emprego e segurança social, sustentabilidade ambiental, qualidade de vida, ciência e tecnologia, educação e empreendedorismo. Ao abrigo destes 5 grandes temas, o nosso auditório, ao longo dos meses, foi colocando questões. Selecionámos as 6 mais pertinentes de cada um destes temas, e assim fizemos 30. Convidámos 30 personalidades, que em formato de debate, 15 minutos cada pergunta, por mesas, com uma circulação permanente dos convidados, para poderem interagir com todos aqueles que estão presentes, e a mesa não ser uma coisa estática, vão então debater estas questões. Haverá em cada mesa um moderador, um especialista de cada um dos temas que aqui foram indicados. Então vão ver 5 mesas? 5 mesas. Exatamente. E onde vão rodar todos estes convidados e perguntas. Cada mesa, para além dos convidados, vai ter um especialista, uma personalidade de reputada experiência na área de intervenção que estamos aqui a focar. Que fará o resumo da intervenção do debate de 15 minutos, em que todos participarão. E no nosso Falar Global do próximo fim de semana, lá estarão as conclusões, ao vivo e a cor, da SIC para o Mundo. E todas as pessoas que vão participar estes 30 convidados, vêm também, tal como os especialistas, e os temas de diárias bastante diferentes. Olha, só te digo dois. O Fernando Alvim, que tem muito a ver aqui com o nosso público. Exato, que já foi apresentado. Vai ser, seguramente, uma das 30 personalidades mais vivas, pela reverência, pela maluqueira, aliás. É diretamente ao assunto que o caracteriza. Sim, pode chamar-me, pode chamar-me. E também pelo facto de este ano termos tido uma inovação. Ou seja, escolhemos do público, das centenas de candidaturas que surgiram de norte a sul do país, um ilustre representante da chamada sociedade civil. E então vem uma pessoa do público, que apresentou as suas credenciais. Um cidadão, completamente normal. Um cidadão completamente anónimo. E que vem então juntar-se às 29 personalidades escolhidas. Políticos, advogados, enfim. Uma peleia de personalidades que eu não quero aqui identificar para não deixar ninguém de fora. A não ser estes dois, o Fernando Alvim e também o representante do público. Que vão então interagir a partir das 19 horas no Pavilhão do Conhecimento. E vai ser um debate riquíssimo, que depois vai para o nosso site, www.falaglobal.com. Escolas, universidades, enfim. A partir daí começa uma dinâmica regional, com debates que também acontecem à escala local, em diferentes cidades, que vão potenciar o debate que amanhã vai acontecer para novos debates sobre o mesmo tema. E o nosso lema acaba por ser o futuro começa com uma pergunta. É exatamente por perguntarmos aquilo que é o futuro, que é, no fundo, o futuro interessa-nos a todos, porque é lá que vamos viver o resto dos nossos dias. E é neste sentido que nós vamos discutir estes temas, de uma forma completamente livre, de uma forma perfeitamente, enfim, descompromissada, se quisermos, para que daqui possam nascer ideias para um país e, eventualmente, um mundo melhor. Podemos até ser líricos se já acreditar nesta mensagem, mas, certamente, temos que acreditar em alguma coisa e, até agora, o resultado temos que conseguir, tem sido altamente satisfatório. Fico muito contente de ouvir isso. E é possível, visto que isto vai ser no Pavilhão do Conhecimento e no Parque das Nações, é possível assistir ao vivo? O Sertame, esta iniciativa, não tem, propriamente, assistência. Não é um debate público e aberto, porque não deixa de ser um programa de televisão. Exatamente. É isso que acaba por ser. De qualquer maneira, se alguém mais curioso quiser aparecer, nem por isso deixa de interagir com alguns dos convidados que lá vão estar e que serão, certamente, grandes surpresas para muitos, mas não é, de facto, um espetáculo aberto ao público. Será, depois, então, emitido e vai, de certeza, valer muito a pena. Tenho que lhe agradecer e agradecer que te agradecer. É difícil tratar por tu, às vezes. Exatamente, mas trata. Mas, pronto, está combinado. Tenho mesmo de te agradecer, tens vindo até aqui e muitos parabéns, mais uma vez, pela iniciativa. João, muito obrigado. Felicidades para o CC também. Obrigado. E a todos aqueles que nos veem agora. Obrigado. Carolina, passo para ti.